510 pontos, Tienes! É hora de recuperar, hein? Opa, com certeza! Você canta aqui, música! Hoje eu canto depois do prazer, eu dou só pra contrariar. Música! Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre seu. Música! O que o corpo faz? A alma perdoa, tanta solidão, quase me enlouqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão, e dizer o que eu sinto com todo carinho, pensando em você. Vou fazer o que for, e com toda emoção. A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem me amou, quem será que eu falei? Dá pra ver, nessa hora de amor só se mede depois do prazer. Eu tenho saudade, 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 só pensando no teu jeito, eu amo de verdade, de verdade. Música! E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo. Música! Música! Importa até gostar de alguém, mas é você que eu amo. Música! Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão, e dizer o que eu sinto com todo carinho, pensando em você. Música! Vou fazer o que for, e com toda emoção. A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois acabou a ilusão que eu criei. Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr. Já não sei quem me amou, quem será que eu falei? Dá pra ver, nessa hora de amor só se mede depois do prazer. Eu tô pensando no teu jeito, eu amo de verdade, de verdade. E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo, que eu chamo. Me importo até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Saudade Saudade E só pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Que eu chamo Posso até gostar de alguém Você que eu amo Dienes Dienes Quem que tá aí? Tá comigo a minha irmã É? Tua irmã? Minha irmã Ei meu irmão O que é isso? Não faz isso não Vou levar hein Cunhada? O maestro chamou ele de cunhado E vocês chamaram ele de cunhado Tudo bem linda? Oi Tudo bem? Daniel Daniel Você é bonita Obrigada Não tem namorado Tem namorado Tem ciúme? Não ele é tranquilo Não tem ciúme de você? Tem não Por enquanto Porque ele não te viu na televisão É vamos ver agora né Agora que você vai ver o que vai acontecer É vamos ver O teu irmão canta lá em casa? Se ele canta em casa? Deus me liga demais Canta demais? Demais Mas ainda bem que ele canta bem né Ah bem Parabéns viu Obrigada Porque José Messias é sua vez de falar e não dá nota Ótimo Só falo Como é mesmo o nome da irmã dele? Daniel Bonita Engraçado O auditório não fez assim né Tinha que fazer Porque ela é muito bonita Obrigada Olha o Dienes Você é um excelente candidato Está fazendo uma bonita carreira Obrigado Aqui Essa música é muito forte Você cantou Mas você Eu acho que você tirou um tom acima do devido Porque ficando muito alto Você não mostra grave Você não mostrou grave nenhum É preciso ter um pouco de grave nessa música Para mostrar a sua ternura Que você não mostrou Mas nota fica para depois Obrigado Negrali Nota e comentários Bom Você é uma graça Você não desafina Tá Obrigado Exagera Às vezes na impostação Tá bom Mas o jeito que você canta É muito gostoso Faz a gente quase chorar Com a sua interpretação Parabéns É 90 Obrigado Gloriano Só nota 100 Marli Marley Só nota 80 Registadeu Nota e comentário Dienis 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 Pelo amor de Deus Você conhece Jorge Aragão Claro Você conhece Paulinho da Viola Meu ídolo também Do samba Você conhece Dudu Nobre Zeca Pagodinha Então pra mim É um mistério Cara Por que que você Conhecendo o trabalho Desses sambistas de verdade Você vem aqui Toda semana Cara Com esse pagode Pseudo romântico Horrível Mas é o meu pagode Do Rio de Janeiro Horrível Não, não, não Primeiro que pagode É outra coisa Você vem aqui Com essas canções Que são muito ruins Você até tem Uma boa voz Mas você abusa Muito dos clichês Desse pagode Você pega um pouquinho Da interpretação De cada pagodeiro E monta o teu estilo Mas de uma maneira Muito exagerada Você fugiu hoje Dos graves Exatamente como o pessoal Bem lembrou Então assim Pra mim é inexplicável Isso Por que que você faz Esse som endereçado Talvez Há a plateia Que tá acostumada A fazer coraçãozinho Com a mão Sabe Pelo amor de Deus Minha nota 70 70 Nancy Pode falar E dá nota Olha Eu já Vi muita gente No palco Do Raul Gil Lógico Há 30 anos Só de programa Raul Gil E o Dienes Tem uma série De qualidades Que tem poucos artistas Ele é extremamente simpático Ele é muito humilde Que é importantíssimo Sabe o que quer Sabe o que quer cantar Eu desejo boa sorte Pra você E minha nota é 100 100 Valeu Nossu Obrigado 950 Dienes Obrigado Falta a nota Do José Messias Tá Obrigado Obrigado Linda Obrigado Daniela Daniela né Isso é isso Tchau